Música Que frio Mais uma Наhanbike para vocês assim como a máquina de arroz, a máquina de ovos não é tão fácil de se encontrar por aí mas, nós encontramos uma para vocês nesta máquina temos 4 opções 10 ovos por 600 yenes 20 ovos por 400 yenes jumbo tamago por 500 yenes outro jumbo tamago por 500 yenes como nós não conseguimos entender muito bem a descrição nós optamos por comprar a cartela inteira por 400 yenes tá caro? barato né? encontramos outro modelo unidulite salame mingue o ovinho escolhido foi você essa máquina aqui ela é bem legal porque você consegue ver os ovos aqui ó pela janelinha tem o ovo branco, tem o ovo vermelho e a gente vai comprar um com as moedinhas de 100 yenes 300 yenes nossa quantos ovos tem aqui meu deus 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8, 9, 10 aqui eu acho que 16, não tenho certeza não tem escrito a quantidade aqui mas por 300 yenes tá caro? hummm barato né? gostou dos ovinhos? clique em gostei adicione esse vídeo aos seus favoritos e compartilhe com os seus amigos e se você ainda não é inscrito no nosso canal inscreva-se matane matane bye 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 a galinha amagrecada e mota 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 vamos difícil gravar é difícil gravar e mota vai poder do e Foundation fui sem Warwick que foi bees milings tree Target Twin in car T V Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma